E aí E aí E aí A gente aqui tá com delícia A Nossa Olha ele tomando hit A Cara muito escra... A Eles trocaram a musk em algumas fases Matar uma bonitinha ali Ah E as vozes Eita Licença gente, eu vou deixar o Gabriel sozinho, valeu Ah Não É Porque o Ancient Trilogy Vai ser diário o bagulho Não vai ser tipo, a cada dois dias Diário? Não, diário é um caralho Vai ser oral Horário na verdade Vai ser oral Entendi Puta que Vai ser oral Ah, você entendeu Entendi, vai de horário Vai ser de oral Vai ser de oral Não Não Porque ela é uma fase muito louca Meu Deus do céu Não 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 Continua Não Entendi Olha Entendi Ah, eu quero pular De novo Noooo NOOO Pula ai Ah, agora vamo ver. Ah, agora vamo ver. Cê tá de puta! Eu achei que ia perder a história pra ele. Cara, ela não vira, velho! Ah, Gabriel, tem uma coisa que me falam pra gente fazer? Amor? A gente já faz. Não, no chefe. Não, isso não. O que? Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Por que eu sou comigo? É, bundada. Não! Ai, vai lá, dá bundada. Nossa, tira de mim! Não, 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 não! Não! Mano, esse macaco tá muito pro, velho! Aqui. Não! O que você disse, puta? Eu perdi uma caixa. Não! Agarra, filho da puta! O Puma, ele não agarra a Puma. Ele não agarra, velho! Olha esse acu-aco, cara! Ele tá fundado em maconha, velho! Cheirou muita cocaína forte! Meu Deus do céu! Que isso? Olha que isso, velho! Caralho! O bônus com mais caixa da história do Crash tá aqui, tá ligado? Que porra é essa, velho? Parece uma pipi com o dedo no meio, velho! Corre, corre! Ah, meu Deus! Ela vai me comer! Não vai comer, não! Não vai comer! Não vai comer! Não vai comer! Não vai comer! Ah! Ah! Tchau! Vou embora! Ah, eu morri! Ahn! Vou tomar minha água! Meu Deus, velho! Não! Não! Olha o macaco! Me lembrou isso! Larguei o controle! Puta! Que... Pariu! Eu vou tomar minha água! Tomar minha água! Não! É indio! Morre mais! Morre! Morre! Não! É sacanagem isso! Não é possível! Não é possível! Não é possível! O quê? Não é possível, velho! Como pode uma porra dessa? Nossa! É um par de menino do céu! Samurai pedófilo! Samurai pedófilo! Nossa! Não! Olha o Gabriel, põe o áudio! Você vai ouvir! Que delícia que aconteceu! Nossa! Ela... PENINHA NÃO Nossa, ele fogu mano Uh, foi muito mais hard agora Qual que é o nome da fase? FUDEMO NO ESCURO Aqui eu vou cumprir NÃO Mesma porra Para de rir da minha morte Senão eu fico morrendo mais Para de jogar zica, velho, tem que retirar o cara, não é esse de preclime não, porra. Vai lá, minigame secreto, já pensou, eu acho que eu dei load, cara, eu acho que eu dei load, cara, você vai apanhar, cê deu load, cê vai apanhar, cê deu load. Ai, puma, que legal, ah, mas pelo menos tem um, não, cê vai jogar tudo de novo, que merda que eu fiz, cara, para de mostrar o dedo para mim, puma. Ah, é, tem que rezerar o jogo de novo. Não, não, não! E aí, ah, é, tome time, tome time. Meu Deus, mano. É, a gente programa e deixa o pano, tá ligado? Deixa o pano. Ó, seguinte, vai ser em formato de detonado mesmo, tá bom? E vão ser dois vídeos do Instant Willows por dia, não vai ser um vídeo a cada dois dias, não, vai ser dois vídeos por dia. Dois vídeos por dia, por dia, dia. Diário. Não, diário é o caralho, vai ser oral. Não! É que eu vou lá antes da vida. Não! Você disse montagem de morte? Obrigado, Coco. Foguinhos lindos, ah! Obrigado, Coco, sua linda, ó. Beijinho, 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 beijinho. Ele é o Trophy, né? Porque aí ele tá vendo que cês tão vendo que ele tá com um negócio de mulher ali, né? De bebê menininha, né? É. E aí? Como é que cê explica isso aí? Ele é... Ele é homem ou mulher no fim das contas? Ou ele é bissexual? Tipo, a minha pica, mano. Ah! 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 Meu Deus! Já pensou ter um fortex pro mano baseado, né? Lá em cima. Tem mais um bagulho ali na frente, ó. Eu acho que... Filha da p... Filha da p... Filha da p... Tem um monte de caixa aqui, velho. Mais forte possível. Ah! Ah! Meu Deus! Isso apareceu na minha cara! Ai, ele apareceu na minha cara! Apareceu na minha cara! Apareceu na minha cara! Ele apareceu na minha cara, porra! Falta só uma máscara e daí fica mais... Ah! Calma, vai. Ah! Ah! Sai! 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 De novo? Ah! Ah! Calma. Muita calma nessa hora, Jesus! Ah! Passou! Nossa! Gente do céu! Pelo menos a gema normal dourada tá aí, velho. Pelo menos a gema normal dourada tá aí, velho. Ah! É sério! Medi! Não! Cadê? E aí? Caralho! Foi porque você morreu, velho. É sério isso? Então acho que a gema... Ah! 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 Ah não! Ah não! Meu Deus, velho! I am not an animal! Haha! I am... Crash Bandicade! O quê? Quando você encostar no cano... Não! Não me desespera! Tá, relaxa. Tá tudo bem. Não tá não. Ai meu Deus! Calma, não aperta muito pra frente, velho. Ai! Vem aqui ainda! Calma... Ai! Ai! Meu Deus! Oxi! Ai! Não! Caralho, velho! Não, mano! Oxi! Esses olhos dele! Ixi! Oi! Eu sou Crash! Crash Bandicoot! That's super marsupial! A Lights Out também não vai poder morrer. Puta que la merda, velho! Você sabe o que significa isso? A Slippery também não vai poder morrer! Ah não, velho! Tamo fugindo pra um TCE! Vendo que isso vai ser um... todo mundo foi um... POMPHA DIO! okay! Pきます! Tá segundo. Cuida! Meny, vai poder morrer! Tмы dar! Aí! Nes unigil,��X? Qual é o nome dessa fase? Vai tomar no cu! Vai morrer de novo Que orca Qual o nome dessa fase? Fase, o nome da fase Vai tomar no cu, velho Vai tomar no cu, velho Vai pegar as relíquias, não? Velho A tartaruga vai me dar um hit Se eu ia ter lá, cara Não vai não, velho E qual o nome da fase? Não Morreu de novo Morreu de novo Não Morreu, calma Fora Não, não Não, não Nossa, nossa Nossa, nossa Eu to bem muito do cu Ai meu cu Meu cu até doeu, velho Cacete de fase Ah, agora elas não tacam mais balas Vai pra putica Meu Deus Não, para, sai dessa fase Sai dessa fase agora Caralho No Olha isso Olha isso No Já vai de, não para Oi É Que que é isso? Ah Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Por isso que eu conheço isso aqui, tá ligado? Ai, para, eu vou morrer, velho. Mano, isso tá muito bizedo. Olha isso, vai embora. Você desculpa da pior maneira. Calma. Mano, eu não vi de... Para, velho. Deus. Rasteira, pula. Não, não. Como pode uma porra dessa, velho? Outro nível, brother. O que você fez? Opa. Não. Ah, não. Meu Deus, velho. Pelo amor de Deus, cara. Mano, é só um bônus. Você estava no final, velho. Eu vou matar você. Eu vou matar o Crash, velho. Desisto. O que é isso? Isso. Mano. Desisto, não vai embora. Desisto. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? A sensação do fato das pessoas finalmente terem visto seu rosto aí. Vai ser oral. É uma coisa que agora vocês pediram pra eu fazer de novo. É o que, Gabriel? Pode falar, eu deixo. Sexo anal? Não. Vai ser oral. Ó, vamos cheirar aqui, ó. Vamos cheirar? Essas ca... Não!!! Vai enviar nesse buraco de piroca? Buraco de piroca! Tem um Jaws aqui vei, tem um Jaws! Eu tira um pequeno orgasmo de medo... Uauu! Uauu! Não! Quando a galera vai achar que a gente deu cual hoje velho, pra moral Uauu!авua! Nbla! Pri scan Ahhh, pronto. Passa no buraquinho, no buraquinho öl Passou Aghihihihihihihihihuh Segunda Third matin etapa vem pura, deliiiencia em me ajudar Grande yesposo, pura Então transforma Isso, eu não vou falar nada que se pareça Não, pera Você pensou, não, eu posto aqui É lógico, veio um pinto de dois metros atrás de você Eu falei que não precisava falar, véi Como assim, véi? Caralho, é uma rola sintética Mano, veio uma rola de... Não, véi Só não, cara Tem dois Aquacus, elas estão um pouco mais tranquila Agora a coisa só ferra se eu cair Ei Nossa Load state dos parceiros Tá, calma aí Foi, 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 beleza De boa Que que é isso? Aí Vem, 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 vem Aí eu tô ouvindo Ah, acabou a fase Vida Uai É a segunda Que você vai ter passando Vida pra te pegando Olá É pra di... Nossa É pra direita É pra direita, burro É pra direita Tem que ficar aqui, véi Senão não passa, juro pro senhor NÃO 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 Filha da p... Filha da puta Filha da puta Que morte escrota do caralho Vou pegar Nossa NÃO 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 Tô bem, brilhante Aleluia Sunset Vista Sabe por que eu ia rir? O que? Se você tentasse pular no arpe runzinho O QUE? O QUE? O QUE? O QUE? O QUE? Ah, mano, você tá... O que? O que? O que? Não, não é possível Né, Zopa? O que? Ele me deixou A cara Eu acho que ele foi A gema A gema NÃO Só porque você falou Seu filho da puta É, olha Olha a gema aí Olha a gema aí Olha Olha que gema gostosa aí Olha Essa foi a melhor morte, velho Essa foi a melhor morte, velho Essa foi a melhor morte, velho Você nunca tomou suquinho de miápica? Que rai é isso? Não, nem sei Vai ser... Vai ser o nome de rai Isso aí Eu acho que você gostaria de experimentar Suquinho de miápica É bom, velho Mas o que é isso aí? É uma fruta? É uma fruta meio docinho Meio agridoce Tá ligado? Aí tipo... Tomou isso aí? Não, cara, é porque tipo... Assim, pra você expelir o suco dessa fruta Você tem que... Você tem que dar umas apertadas Pra expelir? Você tem que... É meio bizarro Você tem que dar umas apertadas Você tem que fazer umas paradas na fruta Aí tipo, sai o leitinho de miápica Leitinho de miápica, velho Não, se eu pegar... Você topa experimentar? Se eu conseguir? Não sei se for ruim essa merda É boa, velho É doce, porra Tá, e daí, velho Não quer dizer... Eu posso comer um quilo de açúcar É tipo um leitinho com açúcar, velho Eu posso comer um quilo de açúcar E ficar de apê Tipo... Eu ia falar que isso foi bom Como é que se fala? Isso aí? Minhapita? Minhapica Minhapica? Isso Você não sabe o que é minhapica, não Eu não vou saber que bosta dessa Parece o nome de puteiro Minhapica, pô Minhapica é muito bom, velho Eu não vou saber o que é isso, mano Mano, minhapica... Mano, você tá me tirando Mas tá falando minhapica, velho É isso que você tá falando Agora você entendeu, velho Achei que você não quis entender a piada, porra Aff, velho Ah não, vai a merda, velho É, não se empolga com... Tá no fim da fase, velho Tá em um 40 de tempo Ai, caralho Filho da puta Ai, não Nossa, brigando A gente salvou, velho Brigaaaaa Ele tem um trajeto fixo, tá... Ó, ué, rampa Tenta ganhar, tenta ganhar Nossa, quase, velho Nossa, que cuzão, velho Caralho Que cuzão Vai platina também, velho Nossa, foi? Acho que foi Nossa, duas bolas, velho Duas bolas Foi? Por que platina também? Chupa Eu te odeio, pô Caralho, platina, velho Meu Deus Meu tempo Noooossaaaa Ah, não Ah, não Não, não, não Opa Nossa Vira, filha da puta Aí, ó, velho Nossa Acabou, perdeu tudo Ah, mano Pigung, pigol, igual NÃO NÃO Non Esse não, né? NÃO Vem aqui Mano, vai VIRAS SOVACA Não, não Vai pra... Vai pro caralho essa fase Vai pro cacete, velho Não dá Caralho, que suruba Calma, calma Foi 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 FUI Caraca! Vai de novo! Ou não dá pra ir? Nooo Caraca! Hahahaha 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 Estoura essa porra Crash, você tem demência Na moto vei Hahahaha Hahahaha Ah não, jogue essa porra Eu quero que você foda Jogue Hahahaha 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 Fila da puta eu não aguento mais Eu não vou pagar. Eu vou pagar um babão Ah, agora foi Hahahaha 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 Nossa, até meu cu suou, velho. Pelo amor de Deus.